Fala, galera! Como construir um complexo industrial inteiro em poucas horas? É real que dá pra montar um galpão em um minuto? E quanto é necessário pra erguer um hangar de aeronaves? Prepare-se pra ficar chocado com as respostas. Hoje, vamos explorar tecnologias fantásticas e dar uma olhada nos edifícios erguidos mais rapidamente e muito mais. Vamos lá! Em que você pode transformar essa pequena plataforma plana? Em qualquer coisa. Um hospital móvel, um escritório, um ponto de venda, até mesmo uma área de lazer. Há tantos usos pra esses containers quanto você possa imaginar. Provavelmente a principal vantagem dessas invenções é que elas ajudam a criar abrigos temporários e centros de socorro pra vítimas de desastres naturais. E elas podem ser montadas em algumas horas, até mesmo por uma única pessoa, contanto que ela saiba usar uma empilhadeira. É muito conveniente quando você vai a uma loja e compra não só uma parte de algo, mas um conjunto completo que inclui tudo o que você precisa. A boa notícia é que isso também funciona com casas. Nessas estruturas, tudo é pensado com antecedência. Basta esperar algumas horas pra que a equipe termine a instalação e sua casa estará pronta. Os montanhistas sabem que no alto das montanhas não há muito tempo pra montar um acampamento adequado. Felizmente, a tecnologia moderna permite prever todos os detalhes com antecedência e instalar um abrigo temporário, mesmo nas encostas mais íngremes. E aqui está um ótimo exemplo. É claro que esse trabalho não é fácil e é bastante meticuloso. Mas o simples fato de que as últimas invenções possibilitam a instalação de abrigos a milhares de metros acima do nível do mar, no menor tempo possível, é algo incrível. Embora esse abrigo tenha sido criado exclusivamente para as necessidades dos militares, ele definitivamente merece atenção, minimamente pelo princípio e pela velocidade de montagem. As células podem tanto existir de forma independente quanto formar parte de uma única estrutura. Os blocos são conectados por travas especiais e, se necessário, podem ser dobrados como uma sanfona. E, é claro, ele conta com o mais alto grau de proteção. Agora você sabe o que comprar no caso de um apocalipse zumbi. Mesmo com uma equipe profissional, a construção de um hangar para aeronaves pode levar meses. A menos que estejamos falando de uma solução fora do padrão, que nem o hangar inflável. A instalação dessa versão pequena levou apenas algumas horas. Mas, se você acha que essa velocidade de instalação se deve ao tamanho do mini-hangar, dê uma olhada aqui. Esse hangar inflável tem 12 metros de altura e 45 metros de comprimento. E ele foi inflado tão rapidamente que parece um pula-pula de um parque de diversões. Geralmente, esses gigantes são instalados para que os técnicos de aeronaves não precisem trabalhar expostos ao frio e aos ventos fortes. Uma solução simples para um problema simples. Mas que solução original! Quanto tempo leva para construir uma casa sem a ajuda de construtores profissionais? Enquanto você está contando os anos, eu respondo. Oito horas. E não se trata de uma cabana frágil feita de tábuas, mas de uma residência completa, resistente a rajadas de vento de até 200 km por hora. E ela pode ser instalada até no telhado de um prédio de vários andares, o que é um bônus interessante nas condições críticas de escassez de espaço nas cidades modernas. Puxar um trailer volumoso e guardá-lo do lado de fora porque ele não cabe na garagem é um gosto meio duvidoso. Um fanático por viagens de carro pensou a mesma coisa e então criou essa maravilha. Você viu? Basta abrir as travas, levantar as seções superiores e pronto. O trailer se torna pelo menos duas vezes mais espaçoso sem nenhum esforço. E como ele é feito de materiais leves, os proprietários economizam não só o tempo e o esforço com a instalação, mas também o combustível durante o transporte. O que fazer se você tem um evento ao ar livre, mas não há casas para alugar na região, ou todas já estão reservadas com um ano de antecedência? Você não vai colocar seus convidados em barracas, né? Na verdade, é muito simples. Você pode montar um hotel móvel. O Snooze Box é uma estrutura feita com contêineres de transporte, que é montada por uma equipe de especialistas em algumas horas. Inclui dezenas de quartos confortáveis com banheiros privativos e internet sem fio. Música Ok, já vimos o suficiente das pequenas caixas modulares hoje. É hora de uni-las em uma grande estrutura. Esse edifício consiste em seis blocos individuais e é construído quase duas vezes mais rápido do que aqueles que usam os métodos de construção padrão. É impossível não mencionar o domo monolítico quando se trata de construção rápida e soluções incomuns. Embora o método atual de construção de domos tenha sido inventado em 1976, ele nunca parou de ser aprimorado. E graças à tecnologia, até mesmo semisferas gigantes de até 85 metros de diâmetro podem ser construídas com uma rapidez incrível. Poucas pessoas podem competir com os chineses em termos de ritmo de construção. E aqui está outra prova. Com a ajuda dessas estruturas de aço revestidas com painéis sanduíche resistentes ao fogo, os trabalhadores construíram um hospital inteiro em pouco mais de 20 dias. É ou não é uma velocidade impressionante? Uma casa que pode ser levada para qualquer lugar que se dobra e se desmonta mais facilmente do que um quebra-cabeça. Será que é só mais um sonho? Nada disso. Tecnologia e engenheiros talentosos. Essa cabana Transformer pode servir como uma casa de hóspedes, uma tenda de luxo para uma viagem ao campo ou até um pequeno escritório. E veja como ela se transforma rápida e facilmente de uma caixa qualquer para uma residência completa. Essa casa para montar parece uma casa portátil da Ikea, exceto que, a julgar pelo vídeo, é muito mais fácil de montar do que qualquer guarda-roupa da famosa marca sueca. De uma clínica móvel e uma van de fast food até o mais moderno trailer de camping, esse trailer Transformer tem aplicações para todos os gostos. E veja só como ele se abre com rapidez e eficiência através de um controle remoto. Como você pode acelerar o processo de construção com 100% de certeza? Uma opção é pegar uma caixa já pronta com paredes, piso e teto. Em outras palavras, um container de transporte. As pessoas que convertem as unidades de armazenamento em uma casa totalmente funcional só precisam cortar portas e janelas, isolá-las, colocar fiações e tubulações e dar na mão de um designer. Esse quebra-cabeça realmente não se parece com uma casa de verdade. Você deve ter pensado, mas espere um pouco. Na verdade, essa estrutura de polímero reforçado com fibra de vidro é muitas vezes mais forte do que parece ser à primeira vista. Ela pode suportar qualquer condição climática, inclusive ventos de furacão. E como você pode ver, ela pode ser montada com só algumas ferramentas e um parceiro. A propósito, essa cúpula pode ser instalada não apenas no chão. Imagine como seria legal ter uma casa na árvore assim em seu quintal. Nem todo mundo pode se dar ao luxo de comprar um trailer tradicional e nem sempre há espaço para guardá-lo. Há uma solução. Um pequeno reboque que se abre em minutos e se transforma em uma barraca espaçosa com compartimentos para dormir e espaço para uma cozinha completa e muito mais. Um ponto de quarentena, uma base de ajuda humanitária, tendas de campanha, todas essas são instalações importantes e de tamanho grande e se uma delas precisar ser erguida no menor tempo possível. Engenheiros australianos passaram anos tentando resolver essa questão e inventaram essas estações de montagem rápida que têm dezenas de finalidades. E graças às soluções modernas, elas podem ser instaladas em questão de horas. Incrível, hein? Admita, se você visse uma esfera dessas no meio de uma rua ou de uma floresta, você acharia que é uma obra de arte legal, não é mesmo? Como você já deve ter percebido, essa é uma casa de verdade que, além de parecer uma obra de arte, também pode ser transportada em um trailer e instalada em questão de minutos. A propósito, apesar de ser o tamanho e o design em comum, a esfera é muito estável e pode suportar até mesmo condições climáticas adversas. Esses caras aqui desafiaram o bom senso e decidiram montar um galpão em apenas um minuto, vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? A implantação de instalações militares geralmente precisa ser feita o mais rápido possível e há maneiras de fazer isso em apenas 10 minutos. Hospitais de campanha, depósitos de munição, centros de comando e refeitórios. Veja a velocidade impressionante com que a tecnologia pode montar abrigos para qualquer finalidade. Para todos aqueles que sabem muito bem o que é ter que sofrer com a montagem de uma barraca na natureza e passar frio dentro dela à noite, o Reino Unido criou essa cápsula montável. Leva só 5 minutos para montar e pronto. A minicasa portátil para duas pessoas está pronta. Em seu interior, a iluminação de LED e uma trava resistente que, ao contrário de um pedaço de pano, com certeza protegerá contra intrusos. Outra peculiaridade é o princípio modular do dispositivo. As cápsulas podem ser acopladas umas às outras como se fossem peças de Lego. Seixe seu like se você estiver familiarizado com a seguinte situação. Você decidiu passar um tempo na sua casa de campo ou no quintal mesmo, mas o clima e os insetos estragaram tudo. Como você pode curtir o ar livre nessas condições e não se esconder dentro de casa? É muito simples. Com esse gazebo que parece uma bolha transparente. Ele pode ser montado em quatro horas. E os painéis de policarbonato, que são 200 vezes mais resistentes que o vidro, protegeram você não só do vento, mas também de golpes de martelo. Não julgue esse pequeno pelo tamanho. Julgue-o pelo tempo que ele leva para se tornar um verdadeiro lar apenas 10 minutos. Essas estruturas costumam ser usadas por organizadores de eventos de grande escala, como festivais. Mas não há motivo para não comprar um para o seu uso pessoal. Não acha? Um abrigo portátil que pode ser instalado em qualquer lugar em segundos e, se necessário, desmontado como uma lancheira. só fantástico demais? E é mesmo. Isso ainda é apenas um conceito, mas a tendência do desenvolvimento da tecnologia é tal que isso pode muito bem se tornar realidade muito em breve. Apenas uma casa elegante e compacta nada de especial, certo? vamos ver como ela foi feita. É isso mesmo. Os materiais para ela foram impressos em 3D em alguns dias. Essa é mais uma prova de que a inovação na construção não se trata apenas de componentes incomuns, mas também de métodos originais. E se eu lhe dissesse que essa caixa foi projetada para abrigar 6 pessoas? Eu sei que parece loucura, mas basta alguns minutos com sua estrutura estreita e aerodinâmica e um peso de 680 quilos. Esse trailer, além de poder ser transportado por veículos maiores, também é fácil de guardar em qualquer garagem. A casa em forma de A não é a estrutura mais simples do ponto de vista da construção, mas é realista. Sim, erguê-la em apenas 3 dias. Os rapazes aí na tela provaram isso e montaram essa casa no menor tempo possível. dê uma olhada nesse trabalho de equipe impecável. de equipe impecável. de equipe impecável.